Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE dessa quarta-feira, 9 de outubro. Transurb altera locais de embarque e desembarque para passageiros que chegam ou partem do centro da capital. Uma entrevista com o prefeito de Itaqui, reeleito para o cargo com mais de 91% dos votos. O projeto de uma escola de Porto Alegre que foi destaque na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. E tem também as atrações da 16ª edição do Festival de Gastronomia de Gramado. Nesta quarta-feira, a Transurb alterou a operação. Os intervalos entre partidas são menores e a baldeação dos ônibus que fazem o deslocamento até o centro de Porto Alegre tem como referência a estação-aeroporto. No sentido capital interior, o embarque segue na estação Farrapos. Os ônibus são fretados pela empresa e o usuário não paga nenhum valor a mais. Direto ao centro, só seguir reto ao fundo. O funcionário indica o ponto onde os passageiros podem pegar os ônibus da estação-aeroporto que passa a ser a referência para quem vem da região metropolitana. Dali, sai um circular que para nas estações São Pedro e Rodoviária e outro direto até a estação-mercado. Os fluxos de desembarque e embarque foram separados. Nós também detectamos que na estação Farrapos, onde era feito o desembarque dos trens e o embarque dos trens, um problema de fluxo. Era muita gente desembarcando, muita gente embarcando. Então, digamos assim, travava. Ninguém saía e ninguém entrava. Bom, qual foi a opção então aqui? Foi essa. Olha, nós vamos separar estes fluxos. Então, o desembarque, para quem vem de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucai, Esteio e Canoas, passa a ser feito na estação-aeroporto. Desembarca do trem e embarca em duas linhas de ônibus. No sentido inverso, ou seja, os usuários que saem do centro de Porto Alegre em direção a Novo Hamburgo, vão desembarcar na estação Farrapos. Vão continuar desembarcando na estação Farrapos dos ônibus e embarcando nos trens. As linhas de ônibus atendem o sentido inverso da mesma forma. Embarque da linha direta no centro, no terminal da avenida Júlio de Castilhos, no terminal de integração da estação São Pedro ou na parada junto à estação rodoviária. De acordo com a Transurbe, também houve redução de tempo entre as viagens, de 15 para 12 minutos, o que permite cinco viagens por hora nos períodos de maior movimento. No primeiro dia de alterações, muitos reclamaram da espera. Outros, como seu Nilson, que vem de Sapucaia até o centro de Porto Alegre para vender chaveiros, estão de olho nas mudanças. Vamos ver como estará o trajeto quando se vai para Porto Alegre. Quero ver o tempo. Se o tempo for bom, não vou reclamar. Vou reclamar se demorar muito, porque a gente regrediu agora, né? Mas agora vamos ver o tempo que está falando para ela. Se o tempo for bom, considerável, a gente aceita, né? Porque a gente não pode aceitar quando começar a demorar muito. Hoje é o primeiro dia que está começando, mas para mim está bom, porque eu acho que pelo menos eles disponibilizam o ônibus, né? Eu saio de casa às sete e meia para evitar de chegar atrasado. Mesmo assim, eu chego às nove e vinte e cinco, nove e meia, mas é porque o brigar mesmo é do ser humano, né? Mas vai normalizar. Tem que dar graça a Deus pelo menos que tem o transporte, né? A pessoa, se não tivesse ideia, como é que a gente ia fazer? As readequações da Trens Urb tem a ver com a demanda. Da semana passada para cá, são 75 mil passageiros utilizando o serviço diariamente. É por isso que nesse primeiro dia de mudança, a gente observa a formação de longas filas para que as pessoas sigam até as próximas estações. E agora nós estamos vendo que tem necessidade de alguns ajustes no ponto de embarque aqui, porque como tem outras linhas urbanas e metropolitanas que também utilizam esse terminal, então está tendo no pico aqui algum transtorno do ponto de vista do embarque, porque tem muitos ônibus e não conseguem todos pararem ao mesmo tempo para fazer esse embarque. Então, esse é um ajuste que nós vamos ter que avaliar essa semana e ver quais as mudanças nós vamos fazer. A expectativa da Trens Urb, que voltou a operar até a capital no dia 20 de setembro, é de retomar plenamente os serviços em dezembro. A Trens Urb segue trabalhando na recuperação das três estações. São Pedro, Rodoviária e Mercado. Bem como segue trabalhando na recuperação da nossa via permanente, que ficou inundada. Nós vamos ter que recuperar, principalmente, aquele trecho em frente à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Essa semana a gente deve estar abrindo a licitação da empresa que vai reconstruir as duas subestações elétricas. Ou seja, todo o nosso calendário de meta de chegar em 24 de dezembro ao centro de Porto Alegre, a estação Mercado, continua em pé. Nada mudou. Ou seja, nossa meta continua sendo a mesma. E agora uma curiosidade sobre as eleições aqui no Rio Grande do Sul. O candidato que conquistou o maior percentual de votos válidos no Estado foi o prefeito reeleito de Itaqui, Leonardo Betim, do PL. Ele garantiu 91,43% da preferência do eleitorado, um total de 16.456 votos. E é com ele que a gente conversa agora para comentar esse resultado. Surpreendeu, prefeito? E aqui você atribui esse apoio massivo da população. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que nos acompanham através da TVR. Uma satisfação poder falar com vocês. E ainda vivendo um pouco de euforia, de gratidão por esse carinho, esse reconhecimento da comunidade itaquiense. Nós que há quatro anos atrás fizemos uma proposta de mudança aqui na nossa cidade. Os municípios da fronteira tradicionalmente elegem prefeitos com uma certa idade, com mais experiência. Nós nos propusemos aí, através da mudança, um político mais jovem, mesmo com qualificação, com experiência em gestão. A comunidade nos confiou a missão há quatro anos atrás. Assumimos um município com muita dificuldade, folha atrasada, endividamento com hospital e com fornecedores. E de lá para cá fizemos um trabalho de enxugamento da máquina pública, de redução de custos, cortes de despesa, para tentar reequilibrar as finanças do município. E junto a isso lançamos diversos programas aí de melhorias de infraestrutura urbana. A iluminação, que era bastante precária, nós conseguimos tornar o município de Itaqui o primeiro município na fronteira oeste a ser 100% iluminação de LED. lançamos um programa de pavimentação sustentável, que hoje é referência não só no Brasil, mas também aqui na América, que são pavimentações de concreto, na qual já concretamos mais de 100 quadras e ainda temos outros projetos em andamento. Então, um governo que assumiu a gestão com muita dificuldade, mas que entregou muita obra, muito resultado. E junto a tudo isso, destacando que foi o governo que fez os maiores investimentos em infraestrutura na história do nosso município. Até então, o município estava bastante abandonado. Ao mesmo tempo disso, eu tenho uma visão diferente de política. Não aquele modelo de prefeito, de gabinete, que fica lá administrando a cidade somente da prefeitura. Eu procurava ser muito próximo da comunidade, atuando, participando de eventos, de ações, de atividades, de associações, de bairro. Então, acho que essa aproximação, e muitas pessoas que a gente atende ao público no gabinete também, elas sentiram um prefeito que era um ser humano normal, que vivia como a comunidade, de um modo geral, e que, sim, trabalhava e dava resultado. Então, acho que foram esses dois principais pilares aí que fizeram com que a comunidade tivesse essa boa aceitação. Nós só votamos na última eleição de 8.500 votos para mais de 16 mil votos nessa eleição. Parabéns aí por esse resultado. Sem dúvida, deve ter relação com o teu trabalho na cidade. Mas como é que começou a caminhada na política? Porque você, de formação, é enfermeiro, certo? Eu sou enfermeiro de formação. Eu comecei a trabalhar no município vizinho de Uruguaiana, logo que me formei. Eu estudei aí na região metropolitana. Estou formado em enfermagem pela Ubra, pela Vataí Canoas. Trabalhei dois anos e meio em Uruguaiana. Em 2012, eu passei no concurso aqui no município. Em menos de um ano, eu fui convidado pelo então prefeito, na época, lá em 2013, para assumir a Secretaria de Saúde. Então, eu entrei com 23 anos, eu entrei bastante jovem na vida política, o que também não é normal. Em 2016, eu me elegi vereador. Fui o vereador mais votado. Em 2018, o presidente da Câmara de Vereadores. E em 2020, o município, numa condição muito precária mesmo, fui convidado por um grupo de pessoas na qual aceitei o convite de representar aí o nosso partido, colocando o nome à disposição e saímos vitoriosos naquele momento. Um ponto que eu destaco, Dalva, é que há quatro anos atrás nós tínhamos um cenário, além da dificuldade da prefeitura, nós tínhamos todo um cenário de dificuldade pela pandemia. As pessoas não nos acolhiam da maneira que nós esperávamos, então não tinha essa boa aceitação. Essa eleição foi diferente, essa eleição a comunidade nos acolheu, nos recebia de braços abertos, com muito carinho, que não é muito natural, as pessoas abriam as suas casas para nós. Então, foi uma eleição muito tranquila nesse sentido, mas empregamos a mesma energia que a gente emprega no poder público e foi possível também, nas caminhadas, reafirmar o compromisso para administrar o nosso município por mais quatro anos. Sim. Agora, prefeito, com esse reconhecimento, essa votação expressiva, também vem, claro, bastante responsabilidade. Quais são os seus planos para esse segundo mandato? Com certeza, a gente destaca que a gestão que nós fizemos, ela já foi a gestão que mais obras de investimentos em infraestrutura fez na história do nosso Itaqui. Só que, ao mesmo tempo, nós vamos lançar um governo 2.0, a gente não pode se escorar no próximo mandato, nas realizações do primeiro. Então, nós temos grandes desafios, nosso município tem um déficit de infraestrutura muito grande, então, pretendemos lançar aí um novo programa de pavimentação de ruas em nossa cidade, continuar o processo de melhorias de praças e espaços públicos que nós já iniciamos há quatro anos atrás, agora nós lançamos a construção de duas novas praças aqui no município e nós temos uma creche, uma pró-infância em andamento, que, se Deus quiser, vai conseguir resolver o problema das vagas da escola infantil, que é um problema histórico aqui em nossa cidade, um novo ginásio. Então, a gente tem grandes obras aí, grandes projetos de infraestrutura lançados, mas sem perder uma grande essência, que eu acho que foi uma virtude que eu tive como enfermeiro, que é o olhar carinhoso com as pessoas e cuidar das pessoas. Eu acho que o grande ponto que nós temos aqui na nossa cidade é justamente isso, apesar pela qualidade de vida, o cuidado e o carinho para com a nossa comunidade. Ok, Leonardo Bettin, prefeito reeleito de Itaqui, muito obrigada pela sua entrevista e sucesso no segundo mandato. Eu que agradeço, Dalva, deixo um carinho especial a todos vocês pelo convite e, mais uma vez, agradecendo a nossa comunidade que nos acolheu com muito carinho, com muita atenção e nos confiou essa missão aí para nós. Tem sido dias muito especiais de gratidão por ter entrado na história, não só do nosso município, como prefeito, com um maior número de votos, mas também aí do Estado do Rio Grande do Sul, que nos orgulha e, principalmente, nos inspira a continuar trabalhando. Ok, obrigada, boa noite. E agora a gente fala de uma instituição de Porto Alegre que foi destaque na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, conquistando a vitória na categoria Escola Pública. A gente foi conhecer um pouco mais desse projeto, que reúne educação, tecnologia e que tem como missão um robô resgatista. Este é o robô que levou os estudantes a vencerem na categoria Escola Pública na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Ele é um robô de resgate de vítimas, tá? É só um protótipo, né? Mas, na realidade, ele era para ser tipo um robô quando acontece um desastre natural, sabe? Uma queda de um prédio e é um local que tu não consegue levar pessoas para pegar, sabe? Um lugar muito perigoso. Então, esse robô era para seguir uma linha para recuperar essas pessoas, né? E levar para um lugar seguro. Esse é, basicamente, o protótipo dele. A equipe Robotinga, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Campus Restinga, em Porto Alegre, desenvolveu o projeto com a orientação do professor Yuri. Eles colocam a mão na massa, que o projeto é deles, né? É muito importante isso. Eu só acompanho a parte burocrática com eles, porque todo robô foram e desmontaram, toda a programação eles que fazem. No máximo, eles perguntam alguma ideia. Yuri, isso daqui, isso ali. E eu dou alguma ideia, mas a ideia é sempre deixar na mão deles para que eles justamente se formem como cidadãos, né? E também tenham, depois, uma questão mais independente, porque é o que a gente quer proporcionar para os nossos alunos, né? Que eles tenham uma independência sobre eles mesmos, saibam tomar decisões corretas depois, no futuro. A etapa estadual da competição foi realizada no primeiro polo de robótica, inaugurado em setembro desse ano, no campus localizado no centro da capital. O polo de robótica educacional, a ideia dele é a construção de uma comunidade de clubes de robótica que tem como objetivo participar ou de competições de robótica ou de utilizar robôs em práticas educacionais. Então, o polo, ele é sediado no Poalab, que é um FabLab, é um laboratório de fabricação digital, também é o núcleo Porto Alegre da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então, aqui a gente trabalha com educação, a gente trabalha com impressoras 3D, máquinas de corte a laser com equipamentos para fabricar robôs e outros projetos. E a gente também trabalha, então, com a robótica. Situado na rua Coronel Vicente, esquina com a Voluntários da Pátria, o local foi atingido pela enchente de maio. A água alcançou metade das paredes do andar térreo, destruindo quase todos os equipamentos usados pelos alunos, um prejuízo de quase 500 mil reais. Enquanto o espaço passa por reformas, o polo de robótica funciona no segundo piso. O prédio foi bastante atingido. Claro, a partir do momento que a gente retomou as atividades, a gente retornou ao trabalho, se começou, então, a trabalhar em busca de recursos, em busca de alternativas para a reconstrução de tudo que a gente perdeu. Então, esse ano é um ano de muito trabalho, de muita reconstrução, mas a gente tem o apoio da gestão, a gente tem o apoio da reitoria para essa reconstrução, para essa retomada. Alunos, professores e entidades interessadas em fazer parte da comunidade de robótica podem buscar informações no site da instituição. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e os destaques da programação do Festival de Gastronomia de Gramado. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu fechado e muito vento. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 18 graus. Estamos de volta com a previsão do tempo para esta quinta-feira. Quando a instabilidade aumenta e pode chover forte em algumas regiões do Rio Grande do Sul, veja no mapa. O fluxo de calor e umidade vindo do norte do país se intensifica e encontra um sistema de baixa pressão nesta quinta-feira, o que favorece a instabilidade sobre o Estado. Na região metropolitana da capital, há risco de temporais e os ventos podem alcançar 90 km por hora. Também estão previstas pancadas de chuva para a região norte. Já no sul e nas fronteiras com o Uruguai, dia parcialmente nublado. E nas outras áreas, céu encoberto. As temperaturas se mantêm amenas. Variação entre 17 e 21 graus em Porto Alegre. Os termômetros vão dos 16 aos 23 em Alegrete. E mínima de 14, com máxima de 22 graus em Bento Gonçalves. E aconteceu hoje, aqui nos estúdios da TVE, a gravação de mais um programa especial da série em homenagem aos 50 anos da emissora pública dos gaúchos. Dentro das comemorações do aniversário, a TVE resgata atrações que marcaram a programação da emissora ao longo dessas cinco décadas. E hoje foi a vez de uma reedição especial do Corpo e Alma, com a participação da produtora Rorlandi. O programa foi conduzido pela jornalista Tânia Carvalho. Ela entrevistou o jornalista e cineasta José Pedro Goulart, que iniciou a carreira aqui na TVE. Eu comecei a me emocionar aqui no pótico quando eu entrei aqui, né, e estacionei o carro, e vim devagarinho ali entrando, aí vim vocês, comecei a ver o estúdio. E ainda vou fazer isso um pouquinho aqui agora quando acabar, para matar mais ainda a saudade. E está assim colado como se fosse ontem. É engraçado isso, sabe? As memórias, quando elas são muito importantes para nós, elas ficam ali gravadas, coladinhas, entendeu? E eu... Foi uma conversa muito legal com a Tânia Carvalho. Há pouco eu agradeço vocês terem me convidado e fiquei realmente muito emocionado com tudo. O Corpo e Alma Especial vai ao ar na terça-feira, 29 de outubro, às 9 da noite, com reprises nos dias 1º, 2º e 3º de novembro. Foi emocionante, a gente riu, a gente chorou, continuamos rindo, nos emocionamos muito, e foi maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. Eu adorei entrevistar o José Pedro, porque a gente se conhece desde os primórdios da TVE, e não contamos todas as histórias, mas quase todas. E começa amanhã o principal evento de comida de rua de Gramado. A 16ª edição do Festival de Gastronomia acontece de 10 a 20 de outubro, com um novo endereço, o Lago Joaquina Beer. O evento é promovido pela Gramado Tour e realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes das Hortências. Por isso, a gente conversa agora com o presidente da Brasel, Marcelo Vazlavic. Espero ter falado corretamente seu sobrenome, Marcelo. Muito bem-vindo aqui ao Redação TVE. E começo lhe perguntando por que o tema do evento é tempo de saborear nossas origens. Que tipo de comida vai estar em destaque? Boa noite. Olá, uma boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É uma satisfação enorme estar aqui para falar um pouco sobre a nossa Serra Gaúcha, falar um pouco sobre a nossa Gramado, e falar um pouco sobre a retomada aí do segundo semestre, juntamente com o Festival de Gastronomia. Então, o tema deste ano é saborear as origens, valorizar o produto local, valorizar o produto gaúcho. E neste ano, então, a gente, além de nós tirarmos o evento lá da Rua Pedro Benete, do centro da cidade, levar para prestigiar o Lago Joaquina Rita Beer, com tudo isso, a gente veio também para trazer, utilizar os produtos locais, né? Valorizar a nossa gastronomia local. Ela que vai estar em destaque. Então, oito restaurantes participam. Mas que tipo de comida vão servir? Vamos lá. Vamos ter massa, vamos ter risoto, pastéis, vamos ter hambúrguer, vai ter comida coreana, doces, salgados. Além disso tudo, a gente vai ter também um bar de trinques, um bar de chope, e uma adega de vinhos. Essa adega também nós vamos valorizar somente vinhos gaúchos. Legal. Gramado, para alguns, é sinônimo de preço como um pouquinho salgados. Verdade que nesse evento eles vão ser mais acessíveis? Então, Gramado, ela tem para todos os gostos e todos os bolsos. Nesse evento aí, as pessoas vão poder aproveitar e conhecer, além dos chefes de cozinhas, até mesmo os proprietários, com valor bem democrático. Serão dois pratos, um valor de 40 reais e um valor de 50 reais. E uma das atrações do evento é o tradicional tour gastronômico. Como é que funciona isso, Marcelo? Então, esse ano aí, o tour gastronômico veio bem forte conosco. A gente vai ter 18 restaurantes participando do tour gastronômico na cidade. Além das oito estações que vão estar no evento, a gente vai ter 18 participantes. E esse ano a gente veio com uma novidade, que é a seguinte. Você indo em três restaurantes, fazendo check-in, marcando o festival e marcando o evento, você vai lá no evento, no Festival de Gastronomia, mostra o check-in e troca por uma louça personalizada do Festival de Gastronomia. Lembrando, são 18 restaurantes participantes num valor de 89 reais cada prato. E tem concurso para melhor chefe, só que ele precisa usar um ingrediente local. Isso aí. Então, a gente vai ter também mais um evento paralelo, que é o concurso melhor chefe de gramado. que o intuito é ele utilizar algum produto local da cidade. Interessante a população saber, também quem estiver interessado em visitar a serra nos próximos dias, que tem oficinas gratuitas de gastronomia, com especialistas, e até uma corrida divertida com garçons e garçonetes. Conta mais sobre essas outras atrações da programação. Durante o evento, então, acontecem as oficinas gratuitas, juntamente com nossos parceiros aqui do Rio Grande do Sul, o SENAC e a UCS, Universidade de Caxias do Sul. E, além disso, a gente tem a tradicional Corrida de Garçons, que esse ano vai ser Corrida de Garçons e Corrida de Garçonetes. Ela acontece na frente da Igreja São Pedro, ali na Rua Coberta. É uma corrida tradicional que os restaurantes inscrevem seus colaboradores, e eles participam, levando alguns prêmios para casa. E depois, esses garçons ou garçonetes, eles viram praticamente um artista dentro do restaurante. Agora, detalhe que é uma corrida de 200 metros, mas não é necessariamente o mais rápido que vence. Tem que ter pouco desperdício também, não é isso? Com uma bandeja na mão? Isso, isso aí. Isso, o pessoal faz 200 metros com uma bandeja na mão, com algumas taças, né, fakes, taças de acrílicos, cheias de suco de uva. Tem que chegar no final quem tem mais taça cheia na bandeja. Olha aí, algumas atrações criativas, então, que vão movimentar a programação lá em Gramado nesse fim de semana. Vamos fechar com um convite para todo mundo participar? Então, vamos lá. A partir de amanhã, de 10 a 20 de outubro, acontece o 16º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Sejam todos convidados a virem a Gramado a prestigiar esse baita evento da nossa gastronomia local. Muito obrigada, presidente da Brasel, Marcelo Vazlavic, pela sua entrevista e sucesso com o evento também. Uma boa noite. Obrigado, uma boa noite. E nós encerramos hoje com a Lu Barros, que sobe ao palco do gravador Pub amanhã, às 8h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e a gente volta amanhã às 6h30. Agradeço pela sua companhia. Boa noite e até lá. Tchau, tchau. Ei, mãe! Não sou mais menino Não é justo que também queira parir meu destino Você já fez a sua parte Me pondo no mundo Que agora é meu dono, mãe E nos seus planos Não está você Não está você Ei, mãe Ei, mãe Ei, mãe Não sou mais menino Não é justo que também Queira parir meu destino Você já fez a sua parte Me pondo no mundo Que agora é meu dono, mãe Que agora é meu dono, mãe E nos seus planos Não está você Proteção, desprotegimento E carinho demais Que nos faz arrepender Ei, mãe Ei, mãe Tchau, tchau